Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação diária, hoje é sábado, eu sou Wagner Zil e hoje é dezesseis de dezembro, é uma alegria muito grande estarmos juntos, já passamos da metade do mês, o último mês do ano, não se esqueça de orar, pedindo a Deus que ilumine a sua mente, que te deu o Espírito Santo para você colocar os propósitos espirituais para o próximo ano de crescimento, o verso bíblico do nosso da nossa meditação de hoje tem como título presente quebrado está em Deuteronômio dezesseis dezessete, cada um oferecerá na proporção em que possa dar segundo a bênção que o senhor seu Deus lhe houver concedido, quando jovem, aqui mais uma história do pastor Emílson dos Reis, nos contando, quando jovem o pastor Emílson escutou uma história que nós vamos tentar aqui repassar para você, mais um ano escolar começava, desde o primeiro dia Paulo ficou impressionado e apaixonado por uma colega, seu amor foi correspondido, algumas semanas se passaram e Bete o convidou para a festa de seu aniversário, que ocorreria em alguns dias, Paulo ficou preocupado pois ele era pobre e Bete rica, como poderia dar a ela um bom presente? Começou a procurar algo que fosse bom, bonito e barato, certo dia entrou em uma loja de objetos finos ficou espantado com os preços elevados, contudo em uma prateleira viu um vaso que chamou a sua atenção, estranhou que seu preço fosse tão acessível em comparação com os demais, a balconista explicou que aquele vaso fora quebrado e suas partes estavam apenas encaixadas umas às outras, Paulo teve uma ideia comprou o vaso e pediu que embrulhassem em papel para presente enquanto o pacote era feito, ele ficou examinando outros objetos importados que estavam expostos no dia do aniversário, Paulo colocou sua melhor roupa e apanhou o presente para a amada, o coração batia forte ao se aproximar da casa de Bete estava agora no belo jardim e todos podiam vê-lo, quando de repente conforme havia planejado, tropeçou e deixou cair o pacote, rapidamente Bete seus familiares e amigos vieram ao seu encontro, haviam visto o tropeço, todos queriam ver o presente do namorado penso que o presente se quebrou, disse Paulo, não importa, respondeu Bete, o que vale é a intenção, o pacote foi aberto a decepção foi geral, inclusive para Paulo, a balconista havia embrulhado separadamente os cacos do vaso, depois os colocaram em uma caixa bonita de presente, não é preciso dizer que o namoro terminou, quando você vai à casa de Deus e leva seu presente, é ele um vaso quebrado, um dízimo fragmentado uma oferta defeituosa que não corresponde às bênçãos que você tem recebido do Senhor, que amor é esse? lembre-se, Deus ama quem dá com alegria se você puder, feche seus olhos e vamos orar, santo Deus, querido pai, obrigado porque mais uma vez em nome de Jesus nós podemos falar com o Senhor, podemos agradecer as bênçãos que temos recebido e pedir para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nosso coração fazendo-nos gratos ao Senhor por tudo que recebemos e assim que sejamos honestos sinceros, fiéis para com o Senhor na devolução dos nossos dízimos e nas nossas ofertas de gratidão, em nome de Jesus abençoe o nosso dia e a cada pessoa que está aqui neste momento atendendo os seus pedidos, as intercessões que também esses meus amigos e amigas têm feito por outras pessoas através da oração, em nome de Jesus pedimos e agradecemos, amém amanhã nosso encontro está marcado aqui não falte por favor, não deixe de compartilhar essas mensagens, até amanhã, tchau, tchau